Olá, bom dia. Começa agora o repórter NBR e as notícias do governo federal desta quinta-feira, 25 de agosto. O Senado concluiu na noite de ontem a votação da desvinculação de receitas da União, a chamada DRU. Com isso, o governo vai poder usar livremente parte da arrecadação. Vamos ao Palácio do Planalto falar com Paola De Horte. Paola, esse projeto é considerado importante pelo governo, não é isso? Bom dia para você. É isso mesmo, Renata. Bom dia para você, bom dia a todos. É considerado muito importante para evitar o engessamento das despesas previstas no orçamento. O texto prevê que vai aumentar de 20% para 30% o percentual que a União pode utilizar livremente da arrecadação com impostos e contribuições sociais. Essa prorrogação vai até 2023 e é retroativa ao dia 1º de janeiro deste ano. Com essa nova orientação, com esse novo texto, a União vai ter mais R$ 117 bilhões para utilizar ainda neste ano. Essa DRU, como ela é uma alteração na Constituição, uma proposta de emenda, a Constituição precisou passar duas vezes pelo Senado e ela recebeu o apoio de 54 dos 81 senadores. Agora o texto segue para a promulgação. Renata. Obrigada, Paola, pelas suas informações. Daqui a pouco a gente volta a conversar. E começa hoje no Senado o julgamento final do processo de impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff. A previsão é de que os trabalhos se prolonguem até a próxima terça-feira sob o comando do presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. A sessão será aberta agora, a partir das 9 horas da manhã. Serão ouvidas oito testemunhas, sendo seis de defesa e duas de acusação. Os ministros da Fazenda e do Planejamento estiveram na Câmara dos Deputados para debater a proposta de emenda constitucional que limita os gastos públicos. Na audiência pública, o ministro da Fazenda destacou aos deputados que a recessão atual é a maior da história do país e a razão fundamental para a crise é o desequilíbrio fiscal, principalmente o aumento dos gastos públicos de forma acentuada nos últimos anos. Henrique Meirelles afirmou que o reequilíbrio das contas públicas, baseado numa visão de longo prazo, como proposto na PEC, é fundamental para a retomada do crescimento da economia do país. Nós temos que enfrentar essa questão de frente, porque isso leva ao aumento do desemprego, isso leva a um aumento da inflação, uma queda da renda. Portanto, isso prejudica, em última análise, toda a população. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse ainda que a PEC não vai reduzir os recursos para a saúde e educação. Em ambos os setores, o gasto está acima do mínimo, acima do piso. E, portanto, não se propõe nenhum tipo de corte abrupto. O que nós estamos propondo é uma regra estável de manutenção do valor real do piso, de saúde e de educação. Para o ministro do Planejamento, é preciso aprovar a proposta, porque a situação financeira do país é grave. Nós temos que alterar o controle do gasto no país. A situação fiscal do país é grave, é gravíssima. Nós vamos ter um déficit de R$ 170 bilhões esse ano, estamos projetando um déficit de R$ 140 bilhões o ano que vem e, nas nossas projeções, nós teremos déficit indefinidamente. Se nada for feito, o Brasil não voltará a ter superávites, nem voltando a crescer a uma taxa acima de 2,5%, 3% ao ano. A PEC limita os gastos do governo nos próximos 20 anos, de acordo com a inflação do ano anterior. Muda o cálculo do gasto mínimo com educação e saúde, que também vai passar a seguir o índice de inflação do ano anterior. Além disso, no caso de descumprimento do teto, a PEC proíbe reajustes salariais, contratações e concursos públicos no setor público. Ainda durante a audiência, o ministro da Fazenda disse que o governo não pensa em aumentar impostos para resolver o problema fiscal do país. Não podemos resolver o problema do déficit da dívida por meio do aumento de impostos. Por quê? A nossa carga tributária já é uma das mais altas do mundo. Não há dúvida de que em hipótese de necessidade, caso haja, de fato, uma absoluta prioridade e necessidade de se aumentar impostos, claramente teremos condições de sermos levados a propor isso ao Congresso, se absolutamente necessário. Mas não é o caminho para resolver o problema estrutural de forma definitiva. Impostos de forma transitória, etc., eu acredito que pode vir a ser necessário. Não está isso, não está sendo considerado no momento, mas é uma hipótese que não devemos descartar no futuro, porém, no momento não. E segundo, não é o caminho para equacionar o problema a longo prazo. Vamos falar agora de investimentos em pesquisa e tecnologia. 21 institutos foram selecionados para receber recursos do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações. Quem traz as informações ao vivo para a gente é Gabriela Noronha. Bom dia, Gabriela. Bom dia, Renato. Um bom dia a todos. É isso mesmo. A financiadora de estudos e projetos, FINEP, vai destinar mais de 190 milhões de reais para 21 institutos de pesquisa vinculados ao MCTI. Os recursos serão investidos na compra de equipamentos e na contratação de pessoal. Os projetos foram selecionados por meio de edital. Os institutos terão aí cinco anos para usar esses recursos. E esses recursos não são reembolsáveis e são do Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia. O instituto que vai receber o maior valor é o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, que vai receber 16 milhões e 500 mil reais. Também vão receber vários laboratórios, multi-usuários, que atuam na pesquisa em diversas áreas, como saúde, nanotecnologia e meio ambiente. A ideia é que esse dinheiro ajude esses institutos não só a se manterem, como também a expandir as atividades. Renata. Obrigada, Gabriela, pelas suas informações. E nós vamos agora voltar a conversar com Paola de Horte, porque o presidente, em exercício, vai receber hoje a tocha paralímpica. Paola, que horas que essa tocha vai chegar aí no Palácio do Planalto? Olha, Renata, essa cerimônia acontece a partir das três da tarde. Participam dela o presidente em exercício, Michel Temer, e também o presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, Andrew Parsons, e o presidente do Comitê Organizador da Rio 2016, Carlos Arthur Nusman. Como vocês podem ver, o Palácio do Planalto já está pronto para a recepção da tocha paralímpica. Aliás, aqui a Esplanada dos Ministérios já está com vários cartazes em homenagem aos Jogos Paralímpicos. Essa tocha paralímpica, ela carrega algumas inscrições em braile, que são inscrições que têm a ver com os atletas. Ela diz coragem, determinação, inspiração e igualdade. Lembrando que a TVNBR transmite ao vivo esse evento a partir das três horas. De Brasília, Paola de Horte. Prepare a sua torcida. Faltam 13 dias para os Jogos Paralímpicos Rio 2016. NBR, somos todos Brasil. E até o final dos Jogos Paralímpicos, a programação cultural lá na Casa Brasil, no Rio de Janeiro, segue intensa. O espaço criado para divulgar o país no Boulevard Olímpico, no Pirmaué, no Pirmauá, apresenta hoje opções de diversão bem cariocas. Tem samba no pé e bossa nova. Quem estiver hoje na Cidade Maravilhosa vai poder conferir às três da tarde, na Casa Brasil, a oficina do grupo Filhos do Samba. Às sete da noite, o Ministério da Cultura promove o show Para Sempre Vinícius, em homenagem à obra do poeta e compositor Vinícius de Moraes. E nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às dez da manhã, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. E você continue com a gente, aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E você continue com a gente, aqui na Cidade Maravilhosa. E você continue com a gente, aqui na Cidade Maravilhosa. E você continue com a gente, aqui na Cidade Maravilhosa. E você continue com a gente, aqui na Cidade Maravilhosa. E você continue com a gente, aqui na Cidade Maravilhosa. E você continue com a gente, aqui na Cidade Maravilhosa. E você continue com a gente, aqui na Cidade Maravilhosa. E você continue com a gente, aqui na Cidade Maravilhosa. E você continue com a gente, aqui na Cidade Maravilhosa. E você continue com a gente, aqui na Cidade Maravilhosa. Obrigado.